Bom, sexta-feira, sete e meia, estamos aqui com cinco perguntas com o nosso convidado de hoje, economista Gabriel Galípolo. Gabriel, boa noite. Boa noite, César. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Bom, deixa eu falar um pouquinho do Gabriel. O Gabriel é economista e mestre em economia pela PUC de São Paulo, e ele é professor do Departamento de Economia lá da PUC também. Ele é presidente do Banco Fator e ele é autor de dois livros que eu tenho aqui, o Escassez... Não, falar primeiro do outro. Manda quem pode e obedece quem tem prejuízo, e o outro, A Escassez na Abundância Capitalista. Os dois livros escritos em parceria com o professor Luiz Gonzaga Beluso. dois livros recentes, um de 2017 e um de 2019, de autoria dos dois. Bom, vamos começar. Gabriel, vamos direto para a primeira pergunta. Durante muito tempo, a gente falou, a gente ouviu essa conversa de que não tinha dinheiro para ajudar a economia brasileira a sair do atoleiro. O atoleiro que a gente se meteu lá desde 2015. E agora, as diferentes escolas econômicas, diferentes escolas de pensamento econômico, tanto os conservadores quanto os progressistas, eles estão concordando de que o governo precisa colocar dinheiro na economia para a gente tentar ver se evita uma depressão, uma recessão maior e tal, não diminuir tanto para tentar diminuir o tamanho da queda na produção com esse confinamento. Bom, eu queria saber de você, o que você entende que aconteceu na cabeça dos economistas? Apareceu dinheiro, da onde? Eu acho essa pergunta maravilhosa. E acho que, assim, eu acho que todo economista tem uma missão civilizatória nesse momento de fazer essa explicação. César, além de tudo, fomos colegas, né, César? Na PUC, estudamos juntos ali na PUC, fomos colegas. E acho que quem teve a oportunidade de cursar um curso, fazer um curso de economia, entender como é que funciona a economia, tem a obrigação de eliminar do senso comum que ainda existe esses vestígios da moeda, do nascimento da moeda, vestígios ancestrais do nascimento da moeda. Isso é importante porque isso não está só num senso comum ali, distante. Só para registrar, assim, a gente recentemente, eu vi recentemente um debate de uma jornalista super bem conceituada, mediando um debate de um ex-candidato a presidente e um deputado federal, onde ela falou, olha, a gente não pode defender a emissão de moeda sem lastro. Ela falou de lastro, né? E agora, recentemente, o Paulo, o presidente do Banco Central americano, do FED, respondeu uma pergunta no 60 Minutes, que foi muito interessante. Ele disse assim, poxa, você inundou o mundo de liquidez? Da onde veio esse dinheiro? Você pode simplesmente imprimir dinheiro? Ele pegou e falou. E o Paulo respondeu na maior tranquilidade, olha, eu não preciso mais imprimir, porque eu consigo emitir moeda digitalmente hoje em dia, mas sim. Então, você pode simplesmente gerar dinheiro. E aí, eu vou fazer uma breve digressão aqui sobre esse tema, para a gente tentar eliminar esses vestígios ancestrais do nascimento da moeda. Desde a antiguidade, o imperador, o soberano, o príncipe, o rei, fosse quem fosse, ao cunhar a moeda, o ato de cunhar a moeda, ele é um ato jurídico-político, que separa a mercadoria do que a moeda. Ou seja, a moeda cunhada, ela deixa de ser a mercadoria ouro para se transformar em moeda. Então, desde o nascedor, o ato de cunhar a moeda é um ato jurídico-político associado ao surgimento do Estado moderno. É uma prerrogativa do príncipe cunhar agora. A gente vai passar para figuras de lastro e padrão ouro até como uma solução para um problema, porque o comércio mundial vai se expandindo em conjunto com o surgimento do Estado moderno e você passa a precisar de uma moeda internacional. E, como a gente sabe, os atos jurídicos-políticos são confinados do ponto de vista do espaço, do ponto de vista geográfico, para aquilo que a gente pode chamar de nação. Ou seja, então, ele está confinado ali. Então, ele não tinha alcance, aquele ato jurídico-político, para o comércio internacional. E a maneira que você criou para tentar ter uma regra para a emissão de moeda e aquilo que seria uma moeda internacional seria criar uma taxa de conversão fixa daquela moeda para um lastro em ouro. Isso é o padrão ouro. Apesar disso, se a gente pegar um panorama histórico, o próprio padrão ouro vai se inserir em um longo caminho de dissociação do que é o valor da moeda, pelo que é dito ser o valor da moeda, e aquilo que a dá lastro ou está contido nela enquanto mercadoria. A gente pode relatar aqui escândalos ao longo do século XIX, de bancos que tinham emitido moeda e quando você vai buscar o lastro, não tem lastro ali. Ou você pode elencar duas grandes guerras mundiais com uma grande recessão em 1929, que são onde você tem suspensões do padrão ouro, tentativas de volta ao padrão ouro, e remendos ao padrão ouro, como foi Bretton Woods pós Segunda Guerra Mundial. Mas em 1971, o Nixon, o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, ele revoga a conversibilidade do dólar em qualquer tipo de lastro que possa existir em reservas de metais preciosos, em ouro, seja o que for, e elimina completamente esse último vestígio. Lá em 71, que existia de você ter uma limitação para a disponibilidade de moeda na economia relacionado à disponibilidade de alguma mercadoria ou algum metal precioso que fosse colocado em reserva. Durante algum tempo, alguns países tentaram, inclusive, passar a controlar o que a gente chama de agregados monetários, eu já vou explicar um pouquinho o que é isso, como política monetária e como meta de política monetária, mas a própria migração para as políticas dos bancos centrais de meta de inflação implica no reconhecimento que a gente controlar os agregados monetários do ponto de vista quantitativo é ineficiente do ponto de vista de objetivo da política econômica. Por quê? Quando eu vou pegar o agregado monetário, eu vou ter lá dentro desde o papel moeda no poder do público, seja ele papel ou moeda metálica, eu vou ter depósito à vista, eu vou ter reserva bancária, que é aquilo que os bancos têm depositado no Banco Central, seja de forma compulsória ou seja de forma livre, aí eu vou ter títulos públicos, vou ter títulos privados, vou ter poupança, vou ter fundos, investimentos em fundos, e vou chegar até o cartão de crédito. E aí, o que acontece é o sistema financeiro foi se desenvolvendo para expandir as formas de pagamento e expandir a quantidade de ativos líquidos que existem no sistema financeiro. E parte daí o reconhecimento de que quem emite moeda ou quem expande a quantidade de moeda entendido enquanto poder aquisitivo na economia não é o governo exclusivamente. Os bancos conseguem fazer isso, o sistema financeiro consegue criar moeda. De que maneira o sistema financeiro consegue criar moeda? Vamos dar um exemplo aqui, super pedestre, mas acho que pode esclarecer. Um sujeito, quando vai lá comprar um CDB de um banco, decide comprar um CDB de um banco, ele renunciou a uma posição de liquidez, de dinheiro, abriu um monte de dinheiro, para comprar um CDB que é um ativo menos líquido, ativo menos líquido, mas ainda assim líquido. Ele migrou de uma posição totalmente líquida que é o dinheiro para um ativo menos líquido que é o CDB. O CDB é um título do banco que paga juros para quem o adquiriu e pode constituir fundo para empréstimos que o banco possa fazer. O banco vai pegar aquele empréstimo ali, aquele dinheiro, desculpa, do CDB, e emprestar para alguém que quer abrir um restaurante. O que emprestou para alguém que quer abrir um restaurante? De novo, ele pegou de um cara e emprestou para outro e gerou poder aquisitivo para o dono do restaurante que agora vai investir no próprio restaurante. Passam agora a existir dois ativos na economia com o mesmo laço. Ou seja, o detentor do CDB não teve uma redução no patrimônio dele. Ele continua com o mesmo patrimônio que ele tinha antes. E o dono do restaurante agora tem um novo ativo novo que ele não tinha contra um passivo que é a dívida dele, mas criou um ativo novo. E o banco vai ter uma dívida com a pessoa que comprou o CDB e um crédito para quem ele emprestou o restaurante. E o banco vai se remunerar cobrando desse cara para quem ele emprestou o dinheiro no restaurante mais juros do que aquele que ele vai pagar para quem ele comprou para quem ele vendeu o CDB. Mas o fato é que durante muito tempo uma visão da teoria econômica enxergava os bancos como grandes cartórios. Ou seja, o banco só estava transferindo poupança de um e levando para outro cara que queria investir. Isso não é verdade porque o sujeito que vendeu que comprou o CDB esse cara não está correndo o risco do restaurante ele está correndo o risco do banco. E o banco vai fazer diversos empréstimos. E se por acaso o restaurante não tiver sucesso o banco continua devedor daquela pessoa. Quanto que o banco pode fazer isso? Se a gente pegar as regras do Banco Internacional de Compensação do BIS que determina as regras de Basileia de alavancagem internacional para bancos um banco pode alavancar ou para cada vamos fazer uma maneira diferente essa conta para cada oito centavos que ele tem de patrimônio o banco pode emprestar um real. ou seja um banco que tem 100 milhões de reais de patrimônio pode conceder empréstimos em até 1 bilhão 250 milhões de reais. E se por acaso o restaurante não tiver sucesso o banco vai ter que responder com o patrimônio dele para pagar o sujeito para quem ele vendeu o CDB. Então esta lógica de alavancar significa que sobre uma mesma base eu gerei um buraco. Eu falei outro dia isso o dinheiro no banco é mais ou menos como o Papai Noel na noite de Natal ele está em Vara Chaminés à meia-noite ao mesmo tempo. Então o sujeito que comprou o CDB falou meu dinheiro está lá e eu estou esperando render esses juros que eu vou receber. O banco que emprestou também está com crédito ali e está aguardando receber esse dinheiro e o dinheiro está lá com o dono do restaurante que já nem está mais com ele ele gastou. Então o ato de gastar é uma ponte entre o passado entre a riqueza velha e o futuro que é a riqueza nova a ser gerada. E simplesmente o ato de gastar este movimento antes mesmo dessas diversas apostas que foram feitas do cara que comprou o CDB que espera receber do banco que emprestou e espera receber de volta e do dono do restaurante que espera que o restaurante dele vai encontrar demanda antes mesmo dessas apostas todas que você renunciar à liquidez e assumir essa posição menos líquida na expectativa que depois você vai receber essa liquidez de volta valorizada acrescida isso já gera um impacto na economia e na renda porque vamos pensar o dono do restaurante ao investir no restaurante dele pagou salários pagou custos de operação e essas pessoas que forneceram serviço para ele ou que trabalharam para ele tiveram a sua renda aumentada e vão consumir mais obrigatoriamente elas tiveram um aumento de poder aquisitivo ali e hoje pelo próprio desenvolvimento do sistema financeiro quando você faz um empréstimo antes ainda de você ter qualquer tipo de recebimento parcial ou integral sobre aquele empréstimo e nem juros você vai contabilizando a valorização daquele título que registra o empréstimo que você fez ao longo do tempo do ponto de vista contábil ou até você sofre o que a gente chama de marcação a mercado se for um título que é negociado no mercado secundário ou seja ele vai trazer revendido e comprado depois da sua primeira emissão na bolsa ou em qualquer ambiente de mercado secundário esse título sofre oscilações essas oscilações provocam o efeito renda provocam o efeito riqueza elevam o patrimônio então tudo isso para dizer o seguinte a economia não é um jogo de soma zero simultaneamente pessoas ficam ricas empresas crescem a sociedade fica mais rica e a economia como um todo cresce então ele não é um tira de lá para colocar ali ele é um cresce todo mundo junto então isso significa reconhecer que os bancos e o sistema financeiro tem capacidade de gerar poder aquisitivo através do negócio chamado alavancagem que é um buraco no sistema que só vai se estabilizar e fechar se as diversas apostas forem validadas se essas diversas apostas que foram feitas forem validadas então a lógica se você entrar no site do banco central existe um reconhecimento expresso disso se migra para uma política de metas de inflação porque se reconhece que existe uma geração que a gente chama de endógena da moeda que o próprio sistema é capaz de gerar moeda ok então você passa a controlar simplesmente o preço do acesso à liquidez que é a taxa de juros para tentar controlar a oferta e a demanda que existe sobre a geração de liquidez no sistema e o indicativo dos preços da economia ou seja eu vou estar olhando ali o índice de preço da economia que é a inflação e a partir dele eu vou regular a taxa de juros para tentar controlar isso de que maneira a taxa de juros vai controlar isso eu sei que eu estou me estendendo um pouquinho mas essa pergunta é importante de algumas maneiras primeiro se eu subo a taxa de juros eu vou restringir as condições de investimento das empresas e de consumo das famílias por quê? porque o acesso a dinheiro está mais caro simplesmente por isso então se uma empresa por exemplo quiser investir e tomar dinheiro emprestado através do crédito quando os juros da economia básica sobe todos os demais sobem então o preço do custo capital vai ficar mais caro para aquela empresa para ela conseguir investir uma família da mesma maneira se ela quiser consumir a crédito o custo do dinheiro também vai aumentar ao subir a taxa de juros também geralmente a sua moeda doméstica valoriza aprecia isso faz com que tudo que vem de fora fica mais barato isso também reduz a inflação também tudo que é seu que vai para fora fica mais caro você exporta menos e aí também tem uma oferta maior de produtos e produtos que são tradables comercializados internacionalmente aqui dentro da mesma maneira também subir a taxa de juros dá um impacto no estoque de riqueza o valor das ações cai com isso porque se as ações se as empresas vão ter que pagar mais juros e se quando eu compro uma ação ou quando eu compro um título o que eu espero é um fluxo de receita futura quando eu trago a valor presente isso com uma taxa de juros mais alta ele vai ficar menor podemos depois explorar um pouquinho mais isso mas vai ficar menor tem o efeito riqueza de empobrecer também a riqueza mas o ponto é que ao longo desse processo que eu comentei de apostas do comprador de cdb do investidor do restaurante do banco tudo vai bem conforme você vai acreditando que essas apostas vão se validar e é um processo de literalmente confiança por isso que a moeda é fiduciária a moeda está sustentada na confiança mútua eu aceito a moeda porque eu acho que os outros também vão aceitá-la ou seja eu aceito aquela moeda como meio de troca unidade de conta reserva de valor meio de liquidação de contratos tudo isso porque eu acredito que assim como eu estou aceitando os demais vão aceitá-la o processo também de metabolizar poder aquisitivo através do sistema financeiro é similar porque é um processo de confiança o comprador do cdb acredita que o banco vai lhe pagar o banco acredita que o dono do restaurante vai lhe pagar e o dono do restaurante acha que a comunidade vai consumir no seu restaurante é um processo de confiar no próximo de confiança mútua de que as coisas vão bem mas todas elas estão lastreadas numa quantidade ali de moeda sancionada vamos chamar assim pelo Estado é um lastro único mas todo mundo foi abandonando aquela condição de liquidez para condições de ativos menos líquidos sobre a expectativa que depois eles poderiam voltar à condição de moeda ou seja sobre a expectativa de que ao final todo aquele valor gerado sobre a forma de ativos menos líquidos que a moeda poderiam ser sancionados pelo Estado e se converter em moeda essa é a ideia de liquidez a ideia de liquidez é o quão aquilo é conversível na moeda estatal essa é a ideia de liquidez então num cenário de crise num cenário de recessão num cenário de incerteza sobre o futuro como quem está vivenciando hoje de receio sobre o futuro esses diversos agentes podem preferir se refugiar na segurança da liquidez eu tanto desconheço o futuro que eu prefiro ficar no passado se eu disse que abandonar a liquidez é sair da riqueza velha do passado pro futuro eu quero ficar com o passado eu prefiro a certeza do passado do que correr o risco sobre o futuro pra tentar me valorizar meu dinheiro eu acho que eu não vou conseguir eu prefiro ficar no passado este movimento de preferência e liquidez inviabiliza toda aquela cadeia inviabiliza toda aquela cadeia então o sujeito não compra o CDB o restaurante não vai abrir o restaurante cético de que vai ter demanda mas do ponto de vista sistêmico o efeito pior é quando o banco decide preferir liquidez porque aí você tem do ponto de vista sistêmico para de falhar no sistema um agente principal que metaboliza a moeda no sistema aquele que deixa de metabolizar a moeda e aí todo mundo prefere liquidez todos os agentes econômicos começam a querer vender os seus ativos menos líquidos pra trocar por moeda pra ficar na posição de líquido como uma forma de se precaver sobre aquilo que pode vir no futuro porque a moeda é potência a moeda é conversível em qualquer coisa então eu quero ficar com aquela moeda ali neste cenário é que o governo passa a entrar tentando atender essa demanda por liquidez o banco central vai tentar entrar jogando liquidez no sistema pra fazer os dois movimentos arrefecer essa demanda por moeda e sustar a deflação de ativos o que eu quero dizer com sustar a deflação de ativos vamos pegar exatamente no caso do corona todos os agentes que estão ali com algum ativo menos líquido falam olha a economia amanhã vai estar pior é melhor eu vender esse meu ativo menos líquido agora porque eu vou ter melhores condições de liquidez hoje do que amanhã o que significa isso amanhã o preço dele vai valer menos eu vou conseguir trocar ele por menos moedas é isso então ele prefere vender hoje ao vender hoje os diversos agentes ao fazerem isso eles vão realizar exatamente o receio deles porque vai ter uma ampliação da oferta desses ativos menos líquidos na economia e uma ampliação da demanda que é liquidez na economia isso vai fazer o que? uma valorização da moeda e uma desvalorização dos ativos que são os ativos menos líquidos então é aí que o Banco Central entra fazendo o caminho inverso do que aquele que eu falei da subir juros para controlar a inflação ele vai reduzir juros para tentar ampliar a liquidez o que a gente assistiu agora foi um grande laboratório um grande exemplo para a gente desde 2008 com o Quantitative Easing mas agora com o Covid especialmente que sentido ele foi um grande laboratório de demonstração para a gente porque se a gente analisar mesmo com os juros baixos se pegar os Estados Unidos reduziu ali para 0,25 a taxa de juros dele logo na arrancada ali Japão e Europa já vinham com taxa de juros negativas então eles não tinham mais muito o que fazer e isto foi insuficiente para segurar a demanda por liquidez para atender a demanda por liquidez e para assustar para parar a queda no preço dos ativos por quê? porque num cenário de muita incerteza eu posso preferir ficar com juros negativo e hoje em dia a gente tem juros inclusive nominal negativo que significa que quem ficar sobre a condição líquida vai perder a sua riqueza ao longo do tempo vai ser penalizado ou seja você tem 100 se você ficar com aquela posição daqui a x de tempo você vai ter 99 daqui a mais x mais 1 você vai ter 98 ou seja uma penalização para quem carregar a sua riqueza ao longo do tempo sobre a forma líquida ele fala eu prefiro esta penalização que é uma perda menor do que arriscar o meu dinheiro todo saindo de uma posição de liquidez emprestando dinheiro investindo no restaurante e correndo o risco de ter uma perda muito maior então você tem dois efeitos este efeito de preferir uma perda menor e um efeito que existem vários ativos financeiros que conseguem também te defender um pouco disso mas vamos focar ainda que você tivesse uma perda ali você prefere essa perda do que o risco de uma perda maior e aí o que que os bancos centrais passaram a fazer nos países nos principais países das economias mais envolvidas passaram a justamente emitir moeda emitir moeda para entrar comprando esses ativos no mercado para justamente atender essa demanda por moeda eu entro comprando aí eu aumento a demanda por esses ativos menos líquidos por esses ativos financeiros e subo o preço deles e dou moeda para as pessoas para arrefecer a demanda por moeda mas quanto que eles fizeram isso só para vocês terem uma ideia entre o começo da crise do covid mais ou menos pelo comecinho o FED o governo o banco central americano tinha no seu balanço com mais ou menos 4,100 trilhões de ativos no seu balanço ele vai pular em menos de um mês para 6,9 trilhões de dólares em ativos ou seja o banco central americano jogou no mercado 3 trilhões de dólares no seu no mercado comprando ativos e alocando no seu balanço em um mês em um mês poxa mas só para comparar o banco central europeu fez coisa similar colocou mais ou menos 10% do seu PIB em compra de ativos no seu balanço e o banco central inglês a mesma coisa 10% do seu PIB mais ou menos comprando ativos ou seja o banco central virou aquilo que a gente chama de formador de mercado ele passou a ter uma atuação tão grande no mercado que ele passou a formar o preço dos ativos pela demanda que ele consegue gerar ele passou a formar preço e aí o que vocês vão me perguntar poxa mas não teve inflação jogou 3 trilhões de dólares na economia e não teve inflação não não teve inflação de maneira anedótica um dos temas até que a gente vai debater aqui naquele mesmo mês você em abril você vai ter o preço do petróleo negociado a taxas a preços negativos no mês que você estava expandindo para 3 trilhões então por que é que você não tinha inflação por que você não teve inflação inflação não é excesso de quantidade de moeda na economia inflação é excesso de demanda agregada para uma dada capacidade de oferta instalada isso que é inflação quando eu tenho muita demanda para uma capacidade instalada e aí a economia não consegue responder com mais oferta e aí passa a ocorrer um leilão que gera inflação enquanto eu não tiver um excesso de demanda agregada eu não vou ter inflação e esse é o ponto que os economistas precisam entender o importante não é a quantidade de moeda o importante é para onde foi essa moeda o que se fez com essa moeda qual é o nível de preferência pela liquidez na economia naquele momento qual é a propensão a poupar das pessoas naquele momento então num momento como hoje gerar inflação seria um feito incrível porque assim está todo mundo com receio do futuro o problema hoje é o contrário é uma demanda tão fraca tão fraca que eu vou começar a destruir a minha capacidade de oferta vai começar a morrer empresas por falta de demanda e aí eu vou ter problemas mais sérios ainda então do ponto de vista pragmático é a gente não precisa ter medo de emitir moeda a gente não precisa ter medo de ampliar a liquidez isso não gera inflação num momento como esse só vai gerar inflação no momento que eu tiver a capacidade instalada tomada pleno emprego e eu estou gerando um novo poder aquisitivo só para finalizar que eu sei que eu me estendi muito nessa primeira resposta mas assim esse é um tema que eu acho que realmente agora não dá mais para a gente continuar dialogando como te dialogava antes quem defende ainda que emitir moeda e expandir liquidez gera inflação por si só se pertence ou tem que se enfilerar com terraplanistas os bancos centrais das principais economias do mundo mandaram uma foto para a gente lá do espaço e mostraram para a gente que a terra é redonda não tem mais foram 3 trilhões de dólares e não teve inflação legal você me fez lembrar de um artigo que eu li essa semana sobre a Argentina a Argentina durante o Macri tentou fazer exatamente essa metodologia de conter os agregados monetários é emissão de moeda então nós vamos emitir zero e teve 30 35% de inflação no período nesse primeiro mês de pandemia na Argentina com o novo governo teve uma emissão perto de 40% a mais de moeda do meio circulante e teve uma inflação de zero 20 zero qualquer coisa quer dizer acho que é fundamental isso que você acabou de explicar não é a quantidade de dinheiro por si só que faz alguma coisa e aí é assim só para uma outra coisa que é um excesso de demanda uma capacidade plena capacidade pleno emprego sem possibilidade das empresas aumentarem a produção e tudo e tem um tema aí que é importante que é o seguinte a gente escuta muitas vezes às vezes quem não estudou economia ou até quem estudou economia e às vezes está falando de um foro de pessoas que não entendem do tema e se aproveita disso para colocar o tema de um jeito que vai empurrar a sua própria agenda o país quebrou o governo central quebrou se você como dizia o meu querido professor Frederico Mazzucchelli se você é uma família você pode ficar sem dinheiro se você é uma cidade você pode ficar sem dinheiro se você é um estado você pode ficar sem dinheiro se você é um país que tem banco central e emite a sua própria moeda jamais por isso que ele é o risco soberano volta aquele tema original que a gente falou é uma prerrogativa do soberano emitir moeda e a outra coisa foi o presidente do FED falar não não preciso mais emitir agora é tudo digital eu simplesmente mando mando fazer um lançamento eletrônico numa determinada conta e vamos em frente bom Gabriel vamos para o segundo tema que é assim a gente tem falado muito de sobre essa quantidade de recursos que precisam ser injetados na economia eu queria que você que você fizesse uma explicação para a gente grande parte dos recursos mesmo quando eles vão para as mãos de pessoas físicas eles giram pela economia como você explicou o dono do restaurante que ele vai comprar equipamento vai pagar funcionário enfim o dinheiro vai girar na economia e no final das contas esse dinheiro uma grande parte desse dinheiro acaba voltando para o sistema bancário na forma de depósitos outra parte fica girando em dinheiro vivo mas essa parte que fica girando em dinheiro vivo é uma parte pequena não é quer dizer eu queria que você confirmasse se é ou não e se você pode explicar para a gente esse mecanismo em que o Banco Central no final das contas ele paga juros sobre essas reservas do que ficam nos bancos quer dizer o depósito que fica nos bancos acaba virando reserva esse é um assunto meio complicado para quem não é do vamos se pudesse dar uma uma explicada para a gente tá bem fechado eu vou falar e se eu for muito hermético ou muito ário você puxa a minha orelha aqui e pede para eu falar do jeito melhor mas esse tema que você levantou acabou ocupando o debate econômico nas últimas semanas a gente tinha escrito um texto com alguns autores o Fábio o Igor Mônica Beluso o André o Paulo Gala a Júlia e aí isso gerou uma grande discussão ali do ponto de vista da operacionalização e aí é exatamente o que você falou se a gente considerar o que a gente chama de base monetária de maneira mais simples é toda aquela liquidez que não recebe juros toda aquela forma de moeda dentro daquele agregado monetário que não recebe juros que está disponível ali como depósito à vista e papel moeda em poder do público que são os principais quando o banco central define uma selic uma taxa meta de selic taxa de juros aquela taxa funciona para uma disponibilidade que existe ali de liquidez ou seja ela está buscando ali aquela taxa para a liquidez dada quando você tem uma expansão de liquidez ou quando você tem um excesso de liquidez no sistema financeiro o banco central vai lá e enxuga essa liquidez para manter a meta selic para que as taxas de desconto interbancário que é quanto um banco cobra do outro quando pega dinheiro do outro mantenha-se ali junto com a selic como é que ele vai fazer isso com operações que a gente chama de compromissadas o que é a compromissada o banco central fala assim olha você está com excesso aí eu preciso enxugar a liquidez do sistema toma aqui um título que eu estou te dando e você me dá dinheiro e eu por que ela chama compromissada porque o banco central tem o compromisso de recomprar esse título de você para o futuro lógico que incorrendo juros sobre ele então é uma maneira de você enxugar para aquela quantidade de liquidez que você tem na economia ali e estar junto com a meta selic e aí começa uma discussão que é o seguinte poxa não adianta você emitir moeda para dar para as pessoas o dinheiro e aí quando voltar Gabriel essa última frase que você falou deu uma complicadinha no som repete por favor quando você faz emissão monetária existe uma crítica que diz assim você fez emissão monetária esse dinheiro vai voltar para o sistema financeiro porque vai virar depósito no sistema financeiro dos bancos as pessoas vão depositar esse dinheiro e como vão depositar esse dinheiro o banco central vai ser obrigado a enxugar essa liquidez dos bancos com operações compromissadas como sobre as operações compromissadas incorre juros isso é a mesma coisa que emitir dívida esse é o argumento de quem diz é melhor emitir dívida do que emitir moeda eu tive várias conversas com vários economistas sobre esse tema e falei assim olha é verdade mas tem dois temas ali primeiro o Brasil não é Inglaterra nem os Estados Unidos o nível de pessoas que estão bancarizadas no Brasil é bem menor do que nesses países por uma questão de pobreza efetivamente o segundo é é totalmente diferente você dar dinheiro para os bancos ampliar a disponibilidade de liquidez para os bancos e esperar esse dinheiro gotejar para baixo imaginando que os bancos vão metabolizar essa liquidez em moeda do que você dar dinheiro para as pessoas e deixar isso chegar nos bancos e depois ter que enxugar eu vou deixar essa segunda para depois mas só para a primeira a primeira gente já vinha dizendo isso fazia algum tempo mas quem trouxe a bala de prata eu acho para essa conversa foi o Fábio Terra o Fábio foi lá se deu o trabalho de entrar no site do Banco Central e falou olha só no Brasil 50% do M1 é papel moeda em poder do público 50% é muito alto esse número ou seja então se você para cada supostamente um real que você colocasse na economia 50% fica nos estoques como papel moeda em poder do público ou seja não vão gerar aquela necessidade de enxugar do Banco Central isto denuncia o que? denuncia que tem pouca gente que tem muita gente desculpa que está não bancarizado e tem muita gente tão pobre que não vai nem colocar o dinheiro no banco para depositar fazer uma poupança ou coisa desse tipo ele fica circulando esse dinheiro então o primeiro tema é este a gente tem tanta gente pobre que efetivamente você precisa emitir moeda para dar para essas pessoas mesmo e esse argumento ficou meio resolvido foi uma das discussões econômicas acho que mais rápidas que a gente teve porque em seguida foi necessário solicitar a emissão de mais moeda porque tinha 90 milhões de pessoas fazendo fila em frente à Caixa Econômica Federal pedindo o que? Moeda papel moeda aquelas pessoas queriam sacar papel moeda efetivamente o Banco Central foi lá e está dando na medida que o governo libera mas não é por restrição de emissão de moeda que esse dinheiro não está chegando é por outras restrições então o primeiro ponto é este não é a mesma coisa porque a gente não está um para um então só se a gente fosse fazer uma comparação se todo o dinheiro que fosse colocado adicional na economia virasse reserva bancária emitir moeda e emitir dívida estaria totalmente equivalente mas na situação que eu tenho 50% na construção papel moeda e no final do dia para fins macroeconômicos emitir moeda e emitir dívida é a mesma coisa é tudo um passivo do Estado com os demais mas nesta condição de você ter 50% papel moeda circulando ali não é a mesma coisa mas a segunda coisa que para mim é o mais importante de tudo é a questão que muitas vezes os modelos macroeconômicos deixam passar que é a questão da propriedade ou seja para quem que eu estou dando dinheiro você hoje simplesmente flexibilizar a taxa de juros para aumentar a liquidez nos bancos imaginando que os bancos vão emprestar no atual cenário me parece muito pouco provável porque os bancos estão em uma situação de receio monumental sobre o que vai acontecer no futuro e a liquidez vai empossar como está empossando lá fora você jogou esses 3 trilhões no mercado financeiro o mercado financeiro volta a subir os preços como a gente está assistindo agora de novo e amplia uma dissonância que existe entre a economia da vida real vamos chamar assim do dia a dia que está parada ainda parada não está encolhendo e o preço do ativo subindo porque essa liquidez caiu lá mas não chegou nas pessoas embaixo e neste momento o que a gente vai precisar é sim dar recursos para os bancos porque não pode deixar os bancos quebrar não porque ninguém quer defender banco mas porque o banco tem um papel sistêmico e deixar o banco quebrar é um grande problema sim dar crédito e dar recursos para as empresas se as empresas quebrarem se perdem emprego se perdem capacidade produtiva isso é terrível mas o governo vai ter que encontrar uma forma de passar por cima dessas instâncias e ele metabolizar diretamente a moeda ele vai ter que dar moeda diretamente para as pessoas para que as pessoas possam subsistir e para que isso possa virar demanda agregada e que possa sustentar o nível de atividade econômica então esse tema de qual é o caminho que você faz me parece que às vezes falta em quem está muito preso numa discussão meio de back office de como é que você vai processar o que é moeda é um tema amplo ninguém está falando que imprimir moeda e girar uma maquininha e girar uma maquininha existem várias formas de você ampliar poder aquisitivo o ponto todo é a maneira tradicional que esse poder aquisitivo chega nas pessoas é por intermédio dos bancos num cenário de extrema elevação da preferência para liquidez esse sistema para de funcionar ele falha o banco não faz chegar mais nas pessoas porque ele não vai emprestar para o dono do restaurante ele acha que o dono do restaurante não vai conseguir abrir o negócio para ele mas se as pessoas tiverem renda e receberem renda diretamente aí vai ter demanda no restaurante e aí talvez o banco empreste por isso que os nexos aquela separação que existia nos modelos tradicionais entre o que era política fiscal e política monetária faz cada vez menos sentido isso está muito unificado hoje em dia você me fez lembrar da crise lá de 2008 2007 2008 2009 em que uma quantidade enorme de recursos foram parar nos bancos e ficaram nos bancos quer dizer é o que eles chamam de empoçamento de liquidez você colocou muito dinheiro mas esse dinheiro não saiu porque o banco está morrendo bom tem um lado assim que é importante você manter uma certa uma certa saúde no sistema financeiro porque pode gerar muitas outras muitos outros problemas você ter quebradeira de banco que nem a gente assistiu lá com a história da Lehmann mas isso é um problema completamente diferente de você tentar fazer a economia rodar você precisa que o dinheiro vá para a mão das pessoas porque as pessoas vão especialmente pessoas com baixo poder aquisitivo porque aquele dinheiro vai virar consumo e vai que vai para o dono da lei a coisa tirar é o efeito é o efeito bolsa família só para dar um exemplo nesse sentido Cezão o Banco Central em inglês está monetizando a conta única do tesouro ou seja o que é a conta única do tesouro é a conta do tesouro no Banco Central então está tendo déficit o Banco Central em inglês sem discussões mais filosóficas e eu queria só fazer essa nota de rodapé eu admiro muito as sociedades dos países que são desenvolvidos eles não são desenvolvidos à toa eles já são muito pragmáticas nesse momento ninguém parou para fazer um seminário para discutir a moeda não monetiza a conta única do tesouro e joga dinheiro na economia porque senão o estrago vai ser muito maior muito maior bom isso faz a gente a gente ir para o terceiro o terceiro a terceira pergunta que eu tinha pensado aqui que é assim existe uma interação entre esse mecanismo de você zerar as reservas bancárias ou seja de você enxugar ali a liquidez do dia a dia da grana que sobra nos bancos e o regime de metas de inflação existe uma interação entre eles mas uma coisa não é a outra quer dizer você mudar o método de enxugar a liquidez não significa quebrar o regime de metas de inflação eu queria que você explicasse para a gente esse primeiro a sua opinião sobre o regime de metas de inflação e depois sobre esse mecanismo que existe de sempre se pagar taxa selic pelas reservas bancárias o Banco Central sempre acaba zerando o Banco Central brasileiro nessa altura do campeonato sempre acaba pagando juros sobre aquela liquidez excedente que sobra nas reservas dos bancos não é? sim e eu realmente acho que assim pode parecer um pouco presunçoso aqui da minha parte mas eu acho que quando eu vejo essas discussões sobre a questão do enxugar a liquidez e que isso pode ferir o sistema de metas de inflação eu sempre acho que tem algum técnico do Banco Central algum cara que é administrador do Banco Central rindo dessas discussões que os economistas teóricos estão tendo ali porque o Banco Central o ato de enxugar a liquidez é uma atitude cotidiana do Banco Central que ele faz diariamente sem problema nenhum ampliação ou restrição de liquidez que existe no sistema para garantir que a meta selic está ok quando você vai para a própria redação de como é que funciona a meta de inflação no Banco Central está no Brasil ele vai dizer os agregados monetários do ponto de vista quantitativo quando eu migrei para um sistema de metas de inflação ele se torna um apoio auxiliar indicativo sobre coisas que podem acontecer no futuro o que eu estou olhando aqui é preço e meta selic é isso que eu estou analisando como é que está a inflação e está a meta selic então o ato de você estar fazendo de um jeito ou outro a questão das operações compromissadas isso não afeta ele é totalmente passível de conviver em harmonia com a meta de inflação inclusive a emissão de moeda é passível de conviver com a meta de inflação do ponto da remuneração dos bancos na hora de enxugar liquidez é uma questão de custo de oportunidade para o banco efetivamente então assim você está tirando liquidez do banco e está remunerando ele a um custo de oportunidade mínimo que seja pelo menos a selic ali o que eu acho é que cada vez mais essa discussão vai perdendo relevância porque a gente está num mundo onde as taxas de juros estão migrando para zero e aí entra essa discussão de que você só poderia fazer qualquer tipo de expansão de afrouxamento monetário quanto a TVIS como a gente chama aqui ou de política fiscal mais arrojada ou de entrar no mercado comprando títulos quando você tivesse com uma taxa de juros zero porque a partir daí você não precisaria mais enxugar mas essa taxa de juros zero também não é nominal é uma taxa de juros real zero ou efetiva zero que você só sabe exposte e quando eu olho para o resto do mundo isso na verdade países desenvolvidos e países emergentes estão fazendo ou começaram a fazer o quantitative easing antes disso se você tiver que esperar isso acontecer você vai sofrer com um problema de inclinação da curva o que eu quero dizer com isso quanto mais você o banco central só consegue controlar taxa de juros de curto prazo pela selic quando ele reduz a selic no curtíssimo prazo as taxas de juros de longo prazo tendem a subir por que efeitos? um primeiro canal de transmissão de taxa de juros de longo prazo o que são as taxas de juros de longo prazo? são por exemplo as taxas de juros dos títulos públicos com vencimentos daqui 10 anos daqui 15 anos daqui 5 anos daqui 20 anos por exemplo por que elas tendem a subir? quando eu reduzi a taxa de juros de curto prazo eu reduzi o prêmio que eu estou pagando para quem investe em títulos do Brasil e o investidor pode dizer o seguinte olha com esse prêmio mais baixo eu prefiro ir para dólar eu prefiro correr para receber próximo de zero eu prefiro próximo de zero em uma moeda mais forte e ele vai para fora ao reduzir o prêmio e reduzir e gerar uma saída do investidor para outros ativos que estão em outra moeda eu provoco uma desvalorização da minha moeda como eu estou assistindo agora ao desvalorizar a minha moeda eu tenho um link muito grande do preço do dólar com o risco país com a taxa de juros de longo prazo e aí eu fico com uma coisa que é uma uma distorção do mercado enorme eu posso ter uma taxa de juros de 3 e uma taxa de juros de longo prazo de 10 ou seja eu tenho uma taxa de juros de 10 anos que está 3 vezes maior do que a atual não é razoável pelo cenário econômico que a gente tem na frente imaginar que vão acontecer tantas elevações na taxa de juros como é que o Banco Central pode reduzir essa taxa de juros entrando no mercado e comprando títulos se ele entrar comprando os próprios títulos do Tesouro ele inflaciona o preço desse título e reduz a taxa de juros que existe nele ou seja a taxa de juros está abrindo porque o preço do título está caindo e o valor de resgate é o mesmo então se eu tinha um valor de resgate de 120 para um valor do título de 110 a gente podia dizer que tinha 10 ali de prêmio se agora o preço caiu para 100 eu vou ter 20 ali de prêmio então eu vou subir para inflacionar o preço daquele título e encurtar e reduzir esse prêmio que existe lá dentro então existem uma série de manejos que são feitas nas economias centrais tanto o curso de enxugar a liquidez quanto de ampliar a liquidez que são feitas sem ferir o programa de metas de inflação sem ferir o programa de meta de inflação o que eu acho sobre o programa de meta de inflação eu acho que simplesmente a meta de inflação sem analisar também a questão do emprego me parece que fica um pouco capenga eu acho que eu gosto de mandatos para a Banco Central que tem essas duas metas tanto de buscar o plano emprego quanto de manter uma inflação dentro de uma taxa bem comportada eu acho que tem muito desses ecos aqui na economia que vem do nosso passado distante ou seja é quase que você fosse um paciente que foi obeso ou foi diabético e aí você fala agora você não pode dar para ele carboidrato de maneira nenhuma mas o paciente está morrendo de hipoglicemia você fala não esse paciente era diabético a gente tem que continuar dando para ele uma dieta com restrição total de carboidrato e o paciente está quase entrando em coma por isso então assim a gente precisa ser pragmático agora e entender qual é a situação que a gente tem e entender que jogar moeda agora ampliar liquidez sobre a forma que for não vai gerar inflação e nem vai ferir as metas de inflação legal maravilha você citou no meio da sua primeira resposta o preço do petróleo ter ficado negativo durante um certo tempo no mercado futuro eu queria que você desse uma explicada para a gente um pouquinho o que é essa história desse mercado futuro como é que um preço fica negativo você já explicou como é que a taxa de juros fica negativa o cara quer sair ele não quer ficar em ação em título em nada então ele paga o pedágio para ficar em dinheiro para ter liquidez ele se sente mais seguro então o mecanismo que a taxa de juros fica negativa agora petróleo negativo no mercado futuro é mais difícil de entender eu queria que você desse um toque sobre isso e dissesse um pouquinho para a gente como é que o mercado financeiro está lidando com o tamanho da incerteza que a gente tem hoje acho que faz tempo que a gente não tem uma incerteza tão grande generalizada perfeito tanto vale a pena dizer que foi a primeira vez na história que a gente teve o preço do petróleo negociado a preços negativos ali e aí acho que valem duas explicações uma explicação mais breve sobre efetivamente o caso específico do petróleo dessa vez que você faz as compras e vendas no mercado futuro elas estão associadas às expectativas que você tem então se você imagina que amanhã que o preço do mercado futuro hoje está num patamar que amanhã vai estar mais alto ou seja se você tiver que comprar daqui a dois anos e você vai pagar um preço mais alto você prefere já garantir um preço no contrato de compra hoje então você fecha um contrato hoje de compra com um preço pré-determinado na expectativa de que amanhã vai estar mais alto e com isso você vai se beneficiar o inverso também é verdadeiro se você acha que vai estar mais baixo você prefere vender hoje ao preço que está aí hoje fechar esse contrato do que ter que vender amanhã o seu preço mais baixo e se prejudicar com isso geralmente nesses mercados futuros você acaba pagando só a diferença da margem ou seja a margem que eu digo é o diferencial entre o preço que está vigente lá no momento e o preço do contrato que você fechou mas quando chega no vencimento existe a opção da entrega do produto e o que estava acontecendo é que existiam contratos vencendo naquele momento para o mês seguinte o contrato vencia no dia seguinte mas a entrega do petróleo era no mês seguinte no auge da incerteza do coronavírus se é que ainda é o auge e com as reservas de petróleo na tampa todos os estoques de petróleo estavam na tampa então você não tinha nem aonde armazenar mais petróleo e aí o que passou é que os detentores desse contrato que iam receber o petróleo passaram a colocar um preço negativo ou seja eu pago para não ter que receber esse petróleo porque o custo para mim de receber esse petróleo e ter que armazenar vai ser maior do que esse custo ali mas o que eu acho interessante a gente explicar nessa pergunta como é que funciona esse mercado futuro é que eu expliquei o mercado futuro numa lógica de quem está produzindo e quer se proteger do futuro só que o mercado financeiro fez uma distorção disso aí em que sentido eu vou dar um exemplo imagina que você é um exportador de frango você exporta frango e aí você exporta frango e você fez toda a conta da sua produção toda a viabilidade da sua produção imaginando que para você conseguir vender aquele seu frango ali você precisaria vender e ter uma receita de 100 milhões de reais só para facilitar 100 milhões de reais ou vamos facilitar de um jeito diferente 300 milhões de reais para 300 milhões de reais você precisaria vender o seu frango a 100 milhões de dólares ou seja com o câmbio a 3 para 1 então você precisa vender a 100 milhões de dólares com 3 para 1 qual é a sua preocupação? você tem vários custos ainda que você possa ter alguns custos que são dolarizados mas você paga imposto em real você paga salário em real você tem uma série de custos que são em reais então você tem um descasamento você pode chegar no dia da entrega do frango e de receber o dinheiro e o câmbio não está mais 3 para 1 e está 2 para 1 e você vai ter vendido 100 milhões de dólares mas vai ter recebido 200 milhões de reais não 300 e aquela venda não vai dar mais lucro ela vai dar prejuízo então o que você faz? você faz no mercado futuro uma operação de câmbio faz um hedge ali você vai fazer uma operação e diz o seguinte olha eu estou já vendido a 3 ou estou comprando um dólar a 3 e está tudo certo consegui me garantir ali o que acontecia? o sujeito foi fazendo essa operação e aí quando chegava lá ele via que de verdade tinha ido para 2 para 1 e indo para 2 para 1 ele poderia ir ao mercado comprar dólar a 2 reais e vender a 3 então se ao invés de ele fazer uma operação de compra para proteger os 300 milhões de reais que era a receita dele ele fizesse para 400 ele podia proteger os 300 da proteção dele e simultaneamente pegar 100 milhões e comprar a 2 reais 1 dólar e vender para um cara a 3 porque tinha um cara que tinha fechado um contrato dele que para cada 1 dólar que ele entregasse ia pagar 3 reais então o sujeito foi percebendo poxa de um lado eu preciso comprar milho esperar o frango engordar matar o frango vigilância sanitária container logística a outra é só eu fazer uma operação de hedge que me dá lucro desde que a moeda continue apreciando e aí o mercado futuro acabou virando uma grande bolsa de apostas sobre tudo sobre tudo que você acha que pode estar valendo mais ou menos no futuro por isso por exemplo o preço do petróleo está recuperando agora não está associado a economia voltou a atividade econômica voltou no mundo não voltou o petróleo virou um ativo financeiro fruto de especulação no mercado futuro onde você está apostando você vai ter pessoas achando que amanhã vai estar valendo mais e outras achando que não vai valendo menos a pessoa pode não usar o dólar não usar o petróleo a pessoa simplesmente ela quer o que? quer que no futuro ele esteja com um contrato que fala assim eu vou pagar 30 e eu posso ir ao mercado comprar a 20 e fazer você me pagar 30 por aquilo então o mercado futuro ele transcende uma lógica que esteja ligada simplesmente com a necessidade dos produtos na economia vamos dizer assim da vida real ela virou não que isso não seja real hoje talvez seja mais real do que a própria economia real mas isso ela virou uma bolsa de apostas efetivamente sobre como é que vão estar os preços futuros de diversas commodities diversas mercadorias e moedas muito legal a gente sempre quando alguém vai explicar sobre as explicações oficiais sobre o mercado futuro é sempre o cara que produz uma coisa vai ter que vender no futuro no caso do frango só que chega uma hora que entra um fundo de investimento vendendo vendendo carne de frango ou vendendo petróleo o cara nunca viu petróleo na vida eu imagino o cara sentado numa mesa de operações em Nova York comprado em dólar o navio chegando e ele no banco falando assim onde é que eu vou enfiar esse eu não tenho onde pôr esse petróleo eu tenho que vender eu tenho que pagar pra alguém ficar com ele pra mim porque vai dar muito mais prejuízo muito legal a sua explicação bom a gente está caminhando pra última e essa última é assim muitas pessoas têm lembrado do período entre 1950 e 1970 em que a maioria dos economistas e os gestores de políticas públicas aceitavam uma maior intervenção do Estado na economia foi um período que teve maior crescimento foi um período que teve aumento da participação dos trabalhadores nas rendas dos países é verdade também que foi um período de desenvolvimento militar meio grande mas enfim daí entre o final dos anos 70 e o início dos anos 80 as coisas começaram a mudar a maioria achava então que tudo deveria ir para as mãos privadas que o governo faria muito se não atrapalhasse o governo virou problema não parte da solução ele virou problema e nesse período de lá pra cá a desigualdade aumentou o crescimento foi menor e essa pandemia acabou deixando muito claro que tem muitas coisas que falham quando são deixadas exclusivamente na mão do mercado quer dizer falta respirador a mesma decisão de investir no desenvolvimento de vacinas antes do antes do da pandemia enfim tem uma série de coisas que mostram falhas riscos né que as sociedades estavam correndo pelo fato das coisas terem ficado exclusivamente nas mãos privadas né o que eu queria saber de você Gabriel é assim como é que você vê o efeito da pandemia sobre essa opinião geral a gente corre o risco de ter uma mudança de paradigma nessa questão econômica quer dizer do mesmo jeito que mudou lá nos anos 70 80 para o Estado é o vilão será que a gente está na iminência de ter uma mudança de na opinião geral na opinião dos economistas na opinião dos formuladores de de política econômica eu vou abusar um pouquinho aqui tomar um pouco mais de tempo e vou tentar até falar um pouco disso de o que eu acho tão importante a gente entender naquela lógica da mistura utilizatória dos economistas de também matar um mito assim como tentar tirar a ideia do vestígio ancestral da moeda com lastro e que a gente explicar que sim você emite moeda quando você tem um banco central acabar com a ideia de que a economia da sua casa não tem nada a ver ela não tem nada a ver com a economia de um país disseram pra você que a economia de um país funciona igual a economia da sua casa com orçamento familiar igual o orçamento do governo isso precisa ser varrido do debate completamente e eu quero explicar rapidamente o porquê que isso não é verdade e como é que é construído esse racional na cabeça das pessoas se você tomar uma pessoa qualquer que vamos supor que tem uma renda de 100 mil reais por ano vamos supor que ele poupa 20 mil reais e consome 80 mil reais ou seja ele poupa 20 mil e com esses 20 mil ele investe e faz a previdência dele mas ali em algum momento desconfiado de que a previdência social não vai dar conta de dar uma boa velhice pra ele ele falou putz eu preciso poupar mais e ele decide ampliar a poupança dele de 20 mil pra 30 mil por ano mas como ele não teve um aumento da renda dele a única opção que ele tem é comprimir o consumo dele de 80 pra 70 mil pra conseguir sobrar 30 mil e com esses 30 mil investir essa é a lógica agora vamos passar pra um governo imagina um governo que tem um orçamento pro país não pro governo pro país que tem um PIB de 100 bilhões de reais e só pra facilitar a comparação vou dar de lambuja a essa eu vou tirar o governo e as relações com o exterior esse país não tem nem relação com o exterior e nem tem governo no ponto de conta então o país tem 100 bilhões e assim como o nosso protagonista na outra exemplo também gasta 80 bilhões com consumo e 20 bilhões se poupa e investe todo mundo escuta falar que pra você conseguir crescer o país precisa investir mais logo o caminho seria o mesmo eu vou deprimir o consumo deprimir a demanda de 80 pra 70 mil pra tentar ampliar o investimento de 50% de 20 pra 30 bilhões a lógica a partir da lógica individual é irrefutável só que se você sair e perguntar pro sujeito da esquina que tem uma padaria é verdade que quando a demanda do seu negócio cai você aumenta o investimento em 50% ele vai dizer não se tá caindo o consumo aumentar o número de pessoas que eu tô contratado ou máquina não não é verdade ninguém faz isso porque a gente precisa abandonar a lógica individual e passar pra uma perspectiva mais ampla pra entender os agregados pra entender a macroeconomia a sua renda o seu gasto do ponto de vista individual é receita pro outro isto a gente tá aprendendo da pior maneira possível com o covid que é a minha atitude numa sociedade influencia o outro influencia gera impacto no outro ela pode ser uma decisão de gasto individual mas o gasto nunca é uma uma ação com resultado individual ela vai gerar um efeito pra renda como um todo então o meu gasto é receita pro outro como foi no caso do exemplo que a gente deu do CDB do dono do restaurante então num cenário de macroeconomia quando todo mundo corta o gasto todo mundo deprime a renda o país como um todo perde renda menos gente vai ter emprego vai se mandar mais gente embora vai se consumir menos e aí você vai entrar numa espiral negativa é neste momento que é fundamental que o Estado entre gastando o Estado tem que preencher essa lacuna que foi deixada pelo privado no gasto pra sustentar a renda o Estado é fundamental ainda que pra isso seja necessário tomar dívida porque esta dívida também é uma dívida completamente diferente da dívida de uma família com um banco essa é uma dívida do Estado com o seu cidadão que é ele mesmo é um compromisso do Estado com o seu cidadão se fosse em moeda estrangeira é outra coisa em moeda doméstica não então este tema de novo eu acho que ficou muito claro quanto a TVIS e está claro agora aqui de novo a demanda que se está tendo para que o Estado entre preenchendo essa lacuna e como isso está sendo feito na sociedade mais pragmática de você entrar com o Estado gastando nesse momento eu espero que o próximo paradigma não seja pendular não seja a gente ah, saímos de que o Estado é a solução para tudo ou de que o mercado é a solução para tudo eu espero que a gente consiga aprender com essas sociedades que são mais pragmáticas quem trabalhou e eu trabalhei com vários projetos trabalhei no governo trabalhei com privatizações PPPs confissões é uma ilusão quem acha que privatizar uma atividade é retirar completamente o Estado da atuação daquela atividade o Estado segue atuando no fomento na regulação na viabilização dos objetivos que lá estão colocados seja numa PPP numa concessão numa privatização do outro lado uma obra pública pasmem não é feita por uma empresa pública ela é contratada por uma empresa pública o contrato é uma empresa privada qualquer sociedade é uma grande parceria entre Estado e mercado compõe os dois quando você junta Estado e mercado chama sociedade então se a gente conseguisse sair dessa polarização meio fantasiosa meio caricatural que existe no imaginário hoje ela serve muito para consumir o debate político e o debate público mas é um fogo que gera muita calor e pouca luz pouca luz se a gente conseguir superar isso e caminhar para uma lógica mais pragmática que eu acho que envolve basicamente entender para onde deve ser gato o Estado precisa gastar no momento com o mesmo gastar com quem? a gente precisa gastar diretamente com as pessoas eu acho que não é mais ok que a gente esteja em 2020 e as pessoas tenham a sua subsistência ameaçada isso não é mais razoável e eu acho que é fundamental que a gente utilize esse embrião de autílio para ser dado aqui para se pensar numa lógica de uma renda básica perene para quem está em estado de vulnerabilidade eu acho que não é razoável mais que tenha pessoas em estado de vulnerabilidade por falta que não conseguem comer e colocar as pessoas nessa situação num momento como esse onde você está acuando as pessoas onde as escolhas que elas têm é ou sair na rua e correr o risco de se contaminar ou ficar em casa e botar e ameaçar a subsistência da sua família não pode dar boa coisa isso não só vai falar mal sobre a gente enquanto geração se esteve de ok com isso mas também não vai dar boa coisa do ponto de civilização eu acho que a gente precisa pensar num Green New Deal e tem que pensar num New Deal que é verde que é amigável com o meio ambiente que pensa em infraestrutura social que pensa em saneamento que pensa em energias renováveis que pensa em transporte coletivo seja ele público ou privado que pensa em formas de racionalização que não geria menos emissão de poluentes e envolve isso a indústria inclusive uma indústria que vai para um caminho mais amigável nesse sentido e precisa pensar depois para aquilo que gerar dívida como é que a gente vai pagar isso e aí passa obrigatoriamente para uma reforma tributária que muda da onde a gente cobra hoje em dia mais de 50% da nossa carga tributária incide sobre consumo a tributação sobre consumo tributa de maneira igual aos desiguais todos nós as pessoas mais ricas do Brasil pagam a mesma carga tributária num computador num celular numa geladeira quando eu olho para os países mais desenvolvidos a carga tributária está majoritariamente concentrada em renda em propriedade em herança a gente precisa mudar a incidência não é muito difícil a gente pegar esses dois vetores e entender como é que o Brasil chegou até aqui um país que tinha uma transferência de recursos absurdo para os detentores da dívida um país com juros muito altos eu cheguei a ter 10% de 10% ainda com o superáculo primário e uma carga tributária que incide sobre os mais pobres então os detentores da dívida pública ficavam mordinho ali 10% do PIB era um terço da arrecadação e as pessoas que eram mais pobres pagavam 50% da carga tributária então é essa coisa que a gente tem que inverter e eu acho que talvez tenha uma expectativa nesse sentido se a gente conseguir entender que a ideia de viver em comunidade viver em sociedade é essa ideia de que eu tenho que ter uma confiança no outro e que a liquidez e a riqueza por mais estranho que possa parecer é algo que vai ser maior quanto mais a gente despender ela se a gente preferir ficar na riqueza velha todo mundo vai ficar mais pobre amanhã se a gente conseguir gastar e ajudar o outro nesse momento todo mundo vai ficar mais pobre amanhã a comunidade vai enriquecer o PIB vai crescer muito legal bom chegamos ao fim do nosso cinco perguntas com o Gabriel Galipo Gabriel muito obrigado pela sua pela sua paciência pelo seu tempo lembrando que o Gabriel ele é ele é economista e mestre de economia pela PUC é professor do departamento de economia da PUC de São Paulo e é parceiro do do Luiz Gonzaga Beluso que fez esses dois escreveram os dois juntos esses dois livros manda quem pode obedece quem tem prejuízo que é esse aqui que não dá pra ver direito e esse mais novo de 2019 a escassez na abundância capitalista Gabriel muito obrigado muito obrigado quem assistiu a gente sexta-feira que vem tem mais tem mais um abraço pra todo mundo bom fim de semana obrigado gente muito obrigado um abraço e aí Obrigado.